Eu estou pensando em mandar o cara fazer um negócio de concreto assim com um buraco bem no meio. Olha só, para fixar o problema. Vamos alimentar o computo aqui. Vou botar na mesa assim. Tem um negócio assim tipo... É três com quanto aí? Três com dois, né? Três com dois. É melhor que sim. Três com um, não. Três com dois, né? Três com dois, né? Três com dois. O que eu posso colocar aqui mesmo? Não, eu vou deixar ele. Deixa ele sim. Não, melhor ele. Vê aí como é que está. Pão de sal, saboroso. Beleza? Está no ponto. No ponto. Joga aí. Esse é o... Como é que você é? O cara que tem o bagagem aqui. Cabo-me. Cabo-me? Cabo-me é o... Suri. Uma mosca que foi em cima. É do Piauí para o mundo agora, né? Cadê? O Piauí está sendo aplicado o mundo inteiro. Cadê? Do YouTube. Brrr. O Piauí está sendo aplicado o grupo do FAUC o que é o mais tente do FAUC do FAUC do FAUC do FAUC ... A-1... 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 A-2... A-2... A-1... A-2... A-2... Comedor Oficial Comedor Oficial Não, o comedorzinho é o suí Tá abissão Dá uma mijada aqui O áudio aí vai ser maravilhoso Dá uma mijada bem aqui, sério Tô aqui, pô, ninguém me mexeu não Resista Tô aqui 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 Não tem um pilão. Não tem um pilão. Não tem um pilão. Não tem um pilão. Não tem nenhuma música ainda. Não tem nenhuma música ainda. Acho que é certo que tá com mais música ainda. Tô de silêncio. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Sérgio.